Fala aí meus amigos beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal queria fazer uma atualização a respeito daquela maquininha de confeccionar placas e circuito impresso tava vendo os comentários aí do último vídeo relacionado a esse brinquedo aqui né vamos chamar de brinquedo né porque aparentemente pelo menos por enquanto é o que parece né até ele se tornar um bom projeto né a gente vai fazendo alterações melhorias até que ele de fato se torne um excelente projeto que possa ser compartilhado para todo mundo aí né eu queria dar alguns detalhes mostrar alguns detalhes a respeito dessa máquina né ela malemar ficou pronta nem ficou pronta ainda né você pode se dizer que isso aqui tá pronto que não tá pronto tá faltando peça e já encontramos aqui algum algumas coisinhas que vão ter que ser ajustadas depois eu já vou mostrar para vocês o porquê tá mas a princípio eu quero mostrar é a parte aqui da mesa a cama né a a mesa onde vai ser no caso fixo um pequeno vidro talvez uma pequena chapinha de madeira por isso que tem aqui esses furos né deixamos aqui esses furos para que a pessoa no caso a gente ou a pessoa futuramente que for fazer também esse projeto possa colocar em cima da mesa só que a mesa de de trabalho né você pode colocar aqui uma uma chapinha de madeira de uns 5 6 milímetros né parafusar aqui em cima e usar ela para colocar aqui a placa de circuito impresso a ser desenhada entendeu a ideia a gente vai colocar também nesse nesse mecanismo aqui é limite de curso né para que não haja nenhum problema com a máquina e o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui né eu tinha falado para vocês que seria um projeto de baixo custo e por que que seria de baixo custo vocês estão vendo aqui ó essa guia ela tá passando aqui ó com bastante facilidade né porém ó e não existe folga tá e o mais bacana eu tirar aqui essa guia daqui e o mais bacana de tudo é que ela não tem nenhum outro componente aqui ó é praticamente o mesmo material que foi impresso da mesa que vai fazer aqui a guia tá e lógico esse tipo de material aqui essa guia como eu havia falado para vocês isso aqui nada mais é do que um tubo de alumínio isso aqui uma vez foi comprado para confeccionar uma antena caseira né para rádio amador rádio px pode ver que ela tem um furo no meio entendeu ela é vazada ela tem um furo entendeu eu eu poli ela fiz um polimento com isso daqui ó e para poder deixar ela bem bem lisa mesmo né o mais lisa possível quase que cromado para assim dizer para ficar bem lisa e tiramos as dimensões dela aqui né a espessura dela espessura de 13 milímetros se não me engano 13.2 milímetros alguma coisa assim e fizemos o furo com 13.4 deixamos aqui dois décimos praticamente de folga né dois 10 dois décimos de folga e cara ficou muito bom cara como muito bom mesmo olha aqui ó se tem folga é uma coisa assim irrisória irrisória é lógico que isso daqui não vai ficar andando aqui é seco né porque isso lógico pode provocar um desgaste isso aqui vai ser lubrificado mais para frente com uma graxa de silicone aquela graxinha branca entendeu isso aqui vai ficar rodando bem lisinho mesmo bem legal então é assim que nós estamos fazendo você não vai ter que se preocupar em comprar aqueles rolamentos lineares para usar né e nem tão pouco também comprar aqueles eixos de de aço né de aço maciço duro pesado e caro né isso aqui é super leve levíssimo muito leve mesmo isso faz com que realmente a gente tenha um produto ágil né a ideia que essa máquina também ela seja rápida vamos ver como é que a gente vai fazer aí né fizemos aqui o suporte para travar correia aqui embaixo entendeu da mesma forma aqui ó esse eixo aqui fizemos da mesma forma tá vendo já tem aqui até a correia aqui ó travada aqui ela não sai daqui de forma nenhuma não sai se trava ela aqui porém nós vamos ter que fazer um ajuste aqui né colocar isso aqui um pouco mais para cima que ele ficou muito baixo ele ficou desalinhado em relação aqui ao motor e desalinhado entendeu se eu puxar aqui ele vem mas ele ficou assim a correia ficou assim então isso daqui ele tem que vir um pouquinho mais para fora a gente vai fazendo aquele esquema né é tentativa e erro até a gente conseguir encontrar é um ajuste ideal para para poder manter aquela peça é a peça fixa né a peça que vai ser definitiva no projeto essa daqui eu vou tirar também tem uns furos aonde vai passar aqui essas esses tubos né tem exatamente a mesma medida aqui dessa e esse desses pequenos tubinhos aqui onde passam a guia ele se encaixa aqui dentro ó entendeu a minha ideia é fazer um furo e passar dentro dessas guias uma barra arroscada para aprender fixar isso daqui para deixar isso daqui preso desse jeito né isso daqui também obviamente vai ser parafusado numa estrutura e vai ficar ficar bem firme tivemos um probleminha aqui com essa com essa peça vocês podem ver que ela ficou com acabamento meio estranho né é que durante a impressão dela na impressora 3d a gente percebeu que é do nada o filamento parou de sair né quando a gente percebeu já havia formado uma certa folga né entre o hot end e a a última camada da peça quando a gente conseguiu acertar o defeito que o defeito era justamente no próprio filamento de PLA ele tinha uma bola uma bolha bem no meio do do filamento então quando essa bolha entrou bem no tubo ali ele travou e o extrusora não conseguiu puxar aí faltou o filamento tivemos que pausar a impressão é remover essa parte que tava com a bolha para poder continuar só que daí como já existiu uma certa altura né aí ficou essa impressão meu cabeludo aqui ficou uma coisa meio feia mas é um protótipo né isso aqui vai ser usado apenas para gente depois testar e depois quando for imprimir as partes infinitivo a gente vai caprichar nas peças entendeu aqui ó essa parte aqui também aonde ele tem esse motor aqui ó suporte do motor deixa eu colocar essa correia para fora e aqui ó tivemos um pequeno equívoco também ficou impresso só metade porque ele tem que ser impresso até aqui né só que na verdade é uma mão francesa que vem até aqui e o suporte do motor ele pega toda extensão do motor aqui acontece que quando tava terminando de imprimir eu passei esbarrei no fio e o meu pé desligou meu pé desligou ali a a máquina e não sei porque a gente não conseguiu retomar a impressão de onde tinha parada e ficou assim mesmo é o motor ficou bem firme aqui ó então vamos ver vamos deixar assim mesmo vai é só o protótipo mesmo então já era aí ficou desse jeito e essa parte também olha igualmente essa outra né ficou ficou também com deslizamento muito legal opa soltou mais fácil deixar assim preso aqui ó ó ficou muito top mesmo isso daqui é tudo isso daqui é para deixar é a impressão né a impressão não né o desenho da placa o mais preciso possível deixar com menos folga possível para que fique um desenho perfeito e você consiga colocar ali desenhar as trilhas perfeitamente né porque existem marcadores permanentes que tem a ponta bem fina e marcadores permanentes que tem até um valor um pouco mais alto justamente pela qualidade né da caneta se é uma caneta de boa qualidade eu tava vendo que meu moleque nós estamos também desenhando essa parte aqui onde vai ficar a caneta porque ela vai ter que se movimentar para cima e para baixo né para poder levantar a caneta para fazer esse eixo se movimentar numa outra área e depois o mecanismo descer a caneta para continuar o desenho deixamos até o espaço aqui para um conserva motor né motor aqui encaixa perfeitamente ficou tudo certinho essa outra parte aqui é onde vai ficar ali a o suporte da da correia né só pode Zinho a roldaninha da correia o motor fica desse lado é a correia passa por essa roldana e depois prende a correia aqui é lógico que depois a gente vai colocar aqui no meio talvez um uma molinha alguma coisa para poder deixar essa correia sempre é esticada né bem esticada ou de repente nós vamos ver ainda ver a possibilidade de abrir os furos dessa peça aqui para que seja possível você fazer esse ajuste através do motor né você folga o motor você faz um rasgo aqui onde vai o parafuso motor se puxa o motor um pouquinho para fora ou empurra um pouquinho mais para dentro vamos ver né para poder fazer um ajuste da correia para esticar a correia certinho que ficou bem legalzinho aqui também é bem certinho esses motores aqui são bem baratinhos entendeu não precisa ser motor de alta potência né de bom torque esse motor se eu não me engano é um motor de um quilo tá um quilo já vai ser suficiente para essa máquina não vai ser nós não vamos frezar nenhum tipo de peça né então motorzinho de um quilo já vai ser suficiente para para montar essa máquina aqui inclusive vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser já de antemão adquirir esses motores não para esse projeto mas para comprar outros eu comprei na época se eu não me engano cinco unidades desse motor lá no Mercado Livre tá porque é bem barato mesmo se eu não me engano mas que custa 25 26 reais cada unidade tá é um motor de quatro fios você pode utilizar os drivers 4899 se eu não me engano é 4988 não lembro o número dá para você você usar uma cena e ser shield com esses motorzinho aqui tranquilamente sem nenhum problema certo vocês vão acompanhando aí vão acompanhando aí é o desenvolvimento desse projeto aqui entendeu é igual falei se der tudo certo nós vamos deixar esse projeto aqui as peças disponíveis lá no multi então acompanha aí ó essa peça essa peça aqui é muito leve isso que legal ela tem rigidez tá porém ela é muito leve mesmo muito leve por conta justamente dessas peças aqui né dos eixos aqui e a gente tá vendo também a possibilidade de aumentar é o deslocamento dessa parte aqui né do eixo se não me engano é o eixo y agora não lembro colocar aqui ó cortar outras duas outros dois tubos né e deixar ele com uma área maior aqui assim entendeu porque essas partes plásticas que a gente imprimiu né impressão ela suporta que você ela permite né que você tenha uma distanciamento maior permitindo que a área útil de impressão de desenho seja maior também isso é bacana já que dá para fazer vamos aproveitar e vamos vamos aumentar né vamos aumentar deixar a máquina máquina bem robusta e útil né como a área útil bacana igual falei certo ainda falta que nessa parte aqui imprimir os dois suportes vão de cada lado um que vai aqui e outro aqui né de um lado também vai um motor desse ele vai numa parte aqui para poder passar a correia ea correia passar por aqui nós já vimos também a necessidade de fazer alterações nessa peça aqui nesse suporte também vai ser feito uma alteração depois né vou continuar usando esse daqui porque é um protótipo talvez eu faça aqui um corte aqui um usar lixadeira para cortar um pedacinho mas depois nós vamos atualizar e vamos resolver os problemas que a gente vai encontrando no desenvolver desse projeto tá vai ser muito legal cara de verdade isso aqui a gente tava vendo dá para ser usado também é como uma máquina 3D 3D não como uma uma máquina laser tá você compra lá o cabeçote você coloca ele aqui e você pode utilizar tranquilamente como uma máquina 3D entendeu dá para fazer isso dá para fazer inclusive uma peça que vai acoplado aqui que você pode ajustar a altura dela e deixar a altura dela fixa né geralmente essas máquinas de corte a laser ela tem aqui o cabeçote ele fica fixo tem estrutura fixa então dá para você de repente colocar aqui acoplado por isso que tem aqui quatro parafusos né vai uma outra peça aqui na frente dá para você fazer uma peça de repente com os furos os furos rasgados né para você fazer o ajuste é muito legal cara lidar com esse tipo de coisa aqui é muito interessante né então é isso continua acompanhando o canal existem outros projetos que estão pausados né por enquanto o cp-500 ele tá aqui as peças aqui inclusive do cp-500 chegaram né mostrar aqui para vocês rapidão deixa eu ver se tá aqui isso aqui são as teclas do teclado deixa eu ver aqui o teclado do cp-500 fica tudo aqui na parte de cima da prateleira e aqui ó teclado do cp-500 tá aqui certo uma coisa que eu descobri e por isso é o motivo da demora de eu continuar né falando a respeito desse teclado aqui ó eu tive que desmontar aqui uma uma dessas desses botões né aqui estão os rios suítes todos eles chegaram para substituir o que que acontece dentro desse botão aqui ó existem algumas peças móveis existem o ímã aqui ó o rio de rede suíte vai aqui dentro então quando você pressiona lá a tecla né isso aqui abaixa e chega no ponto aqui do rede suíte em que os contatos ali eles se encostam no outro né o contato ali o relézinho eles acabam se encostando aí quando você solta a tecla e ele faz o movimento inverso ele sobe né o ímã sobe sentido contrário e destrava o relé ou rede suíte né o relé magnético só que eu percebi o seguinte ó vocês estão vendo que isso aqui tá com uma cor meio enferrujada né meio laranjado por conta de esses parafusos aqui ó tá vendo essas peças aqui elas são fixas a placa por meio de dois parafusos pelo menos essas essas aqui individuais são dois parafusos ó na diagonal parafuso aqui e outro aqui é um parafuso de eixo longo aqui embaixo vai uma porca inclusive tá errado ele vai aqui assim aqui ó parafuso ele vem aqui em cima travessa aqui embaixo e tem uma porca aqui porém o eixo do parafuso continua mais um pouquinho para baixo por quê porque essa peça também ela vai ela vai roscada aqui embaixo vai rosquear aqui embaixo tá vendo então existem aqui várias porcas entendeu que seguram essas peças o que acontece é que esses parafusos por dentro eles estão todos enferrujados eles soltaram ali em malha de ferrugem então isso ó no caso isso daqui ela tá bem bem molinha né é isso tá dando um problema sério aqui porque para mim corrigir essa falha do teclado né para substituir todos os rios suítes eu também tinha que garantir que essas teclas elas 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 baixem e voltem com facilidade e tem algumas tá vendo aqui ó tem algumas que estão travando ó elas travam ó porque ó eu vou movimentar o teclado escuta ó não sei se vocês estão ouvindo e dentro dessas teclas aqui tem muito pó de ferrugem isso daqui tá me gerando um problema danado nesse sentido entendeu essa daqui é uma delas mas tem outras também não são todas ó essa aqui ó entendeu o que acontece eu tiver que tirar cada uma dessas aqui da mesma forma que aconteceu com essa daqui eu vou quebrar o parafuso que o parafuso também tá podre na hora de soltar essa porquinha aqui o parafuso quebra entendeu tá um negócio meio lastimável isso aqui eu vou ter que fazer isso com muita paciência com muita paciência mesmo e vai ser assim eu vou ter que pegar uma semana só para fazer isso daqui é por isso que eu tô protelando mexer com isso e eu tô demorando para gravar mais vídeo do cp500 porque isso aqui vai dar realmente muito trabalho tá é possível fazer vai ser possível fazer tranquilamente depois que abrir todas essas teclas aqui limpar esses parafusos vou ter que comprar novos essa que é fácil parafuso não é o problema o problema é você desmontar tudo para limpar essa daqui pelo menos ó para mim conseguir desmontar ela eu tive que cortar um pedaço dessa chave e cortar um pedaço do parafuso porque ele tá apodreceu né esse aqui na tive sorte que ele quebrou na rosca e saiu um pedaço para cima e outro para baixo esse aqui não quebrou bem no pé da rosca e aqui em cima espanou então ficou fixo não tive como mexer eu tive que quebrar ele um pedacinho aqui para poder mexer mas também ficou bem lisinho entendeu para vocês verem como é que as coisas às vezes enrolam de um jeito que eu vou falar viu é complicado cara as tecninhas já estão todas lavadas tudo limpinha cheirosa entendeu só pegar e montar mas agora é questão do tempo mas você p500 tá aqui guardadão nós vamos dar continuidade eu tenho que dar continuidade também ao projeto da KL1 vocês lembram que eu comecei a fazer o recarpe daquela placa né daquela KL1 fiz a manutenção de todos aqueles pequenos módulos vai aparecendo uma foto da placa inclusive porém eu tô com problema no soquete mas também eu já consegui os soquetes com um amigo lá de cotia eu vou ter que ir lá inclusive entendeu para pegar esses soquetes aqueles ele tem e dar continuidade a manutenção dessa TV porque isso daqui cara já daqui a pouco ela começa a enverrujar tanto tempo tá parado aqui tá certo mas tem muita coisinha aqui que tem a gente tem que dar continuidade aqui e eu vou dar continuidade não desistir não tá é porque eu falei às vezes surgem alguns obstáculos né que depende da a gente deslocar em outra cidade né aí você fala poxa mas por que que você não fala para o cara mandar para você pelos Correios porque eu preciso ir lá eu tenho que ir lá porque esse rapaz ele tem algumas coisas que me interessam e eu preciso ir lá não dá para ele mandar pelos Correios entendeu aí é mais fácil ir lá a gente conversar negociar eu trago o que eu preciso aqui para oficina tá bom então é isso galera brigadão por ter assistido continue acompanhando os vídeos do canal se inscreva aqui aqui embaixo se você não é inscrito tá bom ative as notificações e até o próximo vídeo valeu